Vamos conversar aqui com o Tenente Coronel Plutarco, que é comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar em Sousa. Está acompanhando o governador Ricardo Coutinho nessa visita do orçamento participativo. E a segurança, Tenente Coronel, com relação ao 14º Batalhão, reforço de novas viaturas. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco como é que se encontra esse setor de segurança, essa unidade em Sousa. Bem, já recebemos ao total de 10 viaturas locadas. E hoje nós estamos recebendo três motos, que vai servir ao serviço de patrulhamento da Rotam. É um policiamento mais ágil, mais veloz, tem mais mobilidade. E estamos também recebendo uma viatura Ranger, totalmente equipada, para fazer o patrulhamento rural no nosso município. O senhor tem recebido algumas reclamações justamente no setor rural, de alguns assaltos, emeliantes, principalmente aqui na região de São Gonçalves. O senhor vai reforçar esse patrulhamento na zona rural? Esse patrulhamento vem para justamente fazer esse combate, coibir esses abusos que estão acontecendo na zona rural. Agora também é importante que haja participação da população, da comunidade rural, no sentido de também ajudar a polícia militar, dando informações necessárias, fazendo aquele trabalho proativo, aquele trabalho preventivo, para que a gente possa trabalhar irmanado com eles, no combate a essa criminalidade que tenta assolar essa região, dessas comunidades. Com relação a efetivo, é o suficiente? O senhor precisa de mais efetivo para poder colocar mais viaturas na rua? Sem dúvida. O efetivo nosso é muito aquém da nossa necessidade, mas o nosso policiamento se desdobra muito. O nosso efetivo é muito bom, é compreensível e tem trabalhado, nos ajudado bastante. Mas agora nós estamos com a expectativa de formação de duas turmas, que é uma em Patos e uma em Cajazeiras, e onde será certamente remanejado alguns policiais dessas cidades, que estão sendo formados agora, acho que em julho para agosto, e de vir para dar um reforço ao nosso batalhão. E com relação às rondas, principalmente em Sousa, tem sido intensificadas? Tem, tem sido intensificada, então nós estamos também trabalhando com o serviço de inteligência, nós estamos no encalço de algumas pessoas que têm feito alguns furtos, alguns roubos à mão armada aqui na nossa cidade, e a prisão dessas pessoas é uma questão de tempo. Obrigado, Ego Atendido Coronel, pela participação, desejo a sorte e algo mais que eu queira acrescentar, fica bom. Agradeço a oportunidade e colocar a Polícia Militar como um todo à disposição da nossa sociedade.